Nós estamos neste momento aqui no piso térreo do Instituto Estadual João Neves da Fontoura. Vocês veem aqui, ó, sinal de que tem gente trabalhando na parte elétrica da escola. Isso é a etapa final, digamos assim, deste processo, porque o segundo e o terceiro piso já estão com o trabalho concluído. A professora Jaqueline Somavilla nos comenta que desde o dia 16 o pessoal já está ativo aqui e o trabalho está evoluindo. Quando realmente retornam as aulas efetivamente com normalidade na escola? Professora, boa tarde. O que nós dependemos agora? Do término desse trabalho aqui no primeiro piso e na liberação pelos engenheiros da CROP para que façam, foram os que fizeram a interdição a pedido do engenheiro e são os que vão fazer a liberação. No momento que nós tivermos a liberação, os nossos alunos que estão tendo aula na UERGS, que é o ensino médio, e os que estão do fundamental 2, do sexto ao nono ano, no Juvencio, retornam para a escola. É tudo o que nós esperamos, é voltar para casa. O que foi feito na rede elétrica? Foi feita uma substituição total? Foi feito um trabalho emergencial? Conta pra gente. Foi feita uma substituição dos fios, foram tirados aqueles fios de pano que tinha de 1940, foram retirados todos, foram colocados novos. Não há um aumento de capacidade, mas o que já funcionava dentro das salas, que são os dois ventiladores, em alguns casos ar-condicionado e tomada dentro das salas e a luz, vai funcionar normal, como funcionava antes. O que vai ficar isolado é o auditório, por causa da umidade, não tem como ligar, e aquela parte ali onde tem aqueles banheiros ali. Mas é só a luz, o resto funciona tudo normal. Foi feito um trabalho, todas as caixas foram feitas novas, porque até eu brincava e disse, não acredito que são essas caixas horríveis, eu olhava e ficava apavorada. Mas agora estamos com caixas bonitas, bem arrumadas, e assim, qualquer problema que acontecer, não é para acontecer, mas se houver uma sobrecarga, cai a chave do disjuntor, a gente vem ali, já sabe onde é que é, liga e continua normalmente. Está sendo feito um trabalho padrão agora? Isto, está sendo um trabalho padrão. E agora nós vamos começar o trabalho de formiguinha, para conseguir com que a escola padrão realmente, que aí é um projeto do governo do estado, seja realizada, porque daí vai trocar toda a estrutura. Nós precisamos, inclusive, da hidráulica de mudar também. Mas isso é uma parte que nós vamos fazendo devagar, vamos colocando sem riscos, porque o problema nosso era o risco que nós corríamos com esses curtos circuitos acontecendo. Agora não é para acontecer mais. Dia 16, começaram as obras aqui, foi tudo bem rápido, inclusive a contratação da empresa. Muito rápido, porque, na verdade, a pessoa que está fazendo o trabalho é a pessoa que já trabalha aqui com a nossa escola. Então, na verdade, não foi feito todo aquele trâmite de ter que fazer projeto, ou como foi muito emergencial, não precisou fazer. E o dinheiro foi liberado rápido. Então, no momento que o dinheiro foi liberado, já foi comprado o material e tudo foi trocado. Inclusive, alguns CILs que não seriam trocados, nós conseguimos trocar junto também. Então, ficou assim, tudo, agora está tudo bem organizado. Não tem mais aquele monte de fio emendado e coisa, é tudo perfeito. Dia 3, virada de mês, virada também de chave, com o pessoal voltando para casa, então é isso? É a nossa felicidade voltar para casa, porque está muito complicado no sentido que nós estamos repartidos, né? E naquele dia, por exemplo, amanhã, como é que vai acontecer amanhã? Quem vai para onde? Porque nós estamos com a equipe em três lugares. Então, nós temos que organizar sempre para esses três lugares, né? E aí vamos estar todos juntos. Tem colegas que a gente fala só por WhatsApp, nem se vê pessoalmente. Então, isso aí para nós vai ser muito bom. E o retorno deles é muito bom também, em função de... A gente sente muita falta, a escola não é igual sem aluno, né? Tem que retomar a normalidade, é isso que vocês esperam, né? É, como a gente diz, voltar para casa. E ficar na torcida para que o projeto maior do Instituto aconteça, né? Logo, logo. É, essa é a torcida nossa. Nós estamos sempre lembrando, não, tudo bem, vamos fazer isso aqui. Mas tem a escola padrão, vamos lá, né? Porque a nossa escola merece. O importante de tudo isso é retornar e estar em segurança, né, Jaqueline? Exatamente. É isso. Nossa principal, até me cobravam muito em relação assim, tá, mas e qual é a segurança que vai ter? Total, né? Pode haver uma sobrecarga? Pode, mas não vai mais acontecer de dar algum curto-circuito. Vai acontecer de nós arrumarmos a chave ali e estar solucionado. Vai acontecer de nós.